Bom dia, do mesmo canto, do mesmo lugar, claro. Olha a minha ararazinha, muito feliz com ela. Já acordei, já tomei banho, já passei um reboco. A lista Tânia, muito brava com o Chico, que eu chego com o cara da tudo. Posso ir? Mas ele tá feliz, correndo, já correu. É um café da manhã de feijado. Olha o cafezinho da manhã de hoje. Mamã, atum e atinho. Meus amores, o calosão chegou, né? E a gente precisa ter cuidados redobrados nessa época do ano. Tudo isso porque nós, meninas, queremos a sensação maravilhosa de refrescância. Porque ninguém merece sofrer com essas altas temperaturas, né, coleguinhas? E por isso, a gente conta com a fragrância fresh da Irma Femme, que prolonga o frescor e ainda mantém a gente limpinha todos os dias, coleguinhas. Vocês viram que maravilhoso? Você é a delta do Trolls. Eita! Que fofo. Que fofo. Então, vou estar nos cinemas a partir do dia 16 de abril de 2020 com a linda, maravilhosa, engraçada, bagunçando o mundo dos Trolls. Ai, ai, ai. Tô tão feliz. Coleguinhas, vem aí, Trolls 2. Eu sou a Delta Down. Ai, 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 ai. E vou bagunçar o mundo deles. Aguarde. Vem cá! Ameguei! Oi! Vai olhar pra sua cara linda. Oi, pra você tá ciente. Fome. Tô com fome. Tô butando, tô com fome. Tô butando. Ai, Brasil! Tô com fome, Brasil. Vou comer o quê? É... Abóbora. Olha, eu vou dar um tiro nas abóboras quando acabar essa dieta. Tá gostoso, hein? Show! Bom sinal. Coleguinhas, hoje eu vou comer uma abobrinha com frango desfiado dentro e uma salada. Vamos provar. A gente vai passar a salada. Não é bom? Muito bom. E tem que abrir o coração. Eu... Vamos na pipoquinha. Vamos lá. É... Tinha guardado umas coisas minhas, né? Aí tinha uma árvore de Natal, umas coisas, beleza. Aí eu tinha uma rena. Mas a rena tá desanimada com a vida. Ela tá ali no poste e o carro dela tá aqui de trás. Ela correu e saiu e deixou a carroça dela. Ô, Natal sem futuro. A rena aí tá só. Amiguinhos, amiguinhos. É... Dia triste, né? Porém... Nós temos que seguir, né? Coração dos brasileiros doendo nesse momento. Cara... Cara... Ícone... Brasileiro. Simpaticíssimo. Fica um... Buraco, sabe assim? Acredito que até... Até pras pessoas que não conhecem sentem essa... Essa perca. Era muito especial pro nosso Brasil, né? Tem muita história, né? Na televisão. Fica tristeza aí. Nosso querido Gugu. Mas é isso. Vamos seguir. E eu sigo daqui. Você segue daí? Melão, coxia. Suco de maracujá. Muffins. Eu não sei o que é. Parece um bolinho Muffins lá. E claras. Deixa eu ver o café da manhã de hoje. Emagrece, miséria. Emagrece, miséria. Tu emagrece, miséria. Seca eu. Seca você. Seca você. Seca você. Seca você. Seca você. Seca você. Eu vivi uma cena ali muito... Especial e preocupante. Ao mesmo tempo. Talvez deve estar aqui. Ainda estava comendo. Sentei para comer a minha dietinha, né? Beleza. Estava no horário. Aí tinha uma moça assim no meu lado da mesa. Cara, ela começou a passar mal. Muito mal. Aí... Eu... Não sei ficar preocupada com ela. Ela estava passando muito mal. Ela estava respirando muito fundo, hein? Se tremia muito, hein? Respirando fundo e olhando para frente, assim. Aí eu falei para o... No segurança, né? Que ele... Falei para ele. Ela está passando mal. Ajuda ela. Aí ele foi na mesa dela. Está bem. Gostou com ela. Ela estava. Aí quando ele voltou... E aí? Ela está bem? Ela está passando mal por conta da senhora. Eu falei... Ô, meu Jesus. Fui lá dar um beijo nela. Aí ela foi se acalmando, se acalmando. Aí a gente conversou. Bastante, um pouquinho. Antes de viajar. E ela foi muito fofa. Mas, assim. Fiquei preocupada dela partir dessa para melhor. Meu Deus. Mas, graças a Deus, ela está super bem. Mas, agradecer o carinho. Passar um... Aqui para agradecer o carinho dela. Beijo, minha linda. Prazer de encontrar ainda. Fico muito feliz de ver esse amor que você tem por mim, viu? O carinho da equipe Romanel de Sergipe mandaram docinhos para mim. Só que quem vai comer o pessoal de casa, porque a coleguinha está de dieta. Mas, agradeço o carinho lindo que vocês estão tendo com a gente aqui. Obrigada, Romanel Sergipe. Obrigada. O que não quer calar é, se der um peito no elevador pequeno, no calor, ele fede mais do seu povo menos. Ah, eu não sei. Não quero arriscar, não. Aquilo que você já soltou ali dentro no ar livre. Foi foda. Você está me entregando para o povo? Estou. Você não me entrega? É a dieta. O elevador, ela diz, cheiro de pizza e ela é feita no forno a lenha. Como é que a pessoa sabe quando a pizza é feita no forno a lenha ou no... O negócio vai explicar. Agora eu fiquei curigosa. Agora eu fiquei curigosa. Exi, Mara. Isso é um rapaz explicado. Oxente. Há um cheiro de... De... Leia. A lenha queimando. Eu pensei que ela ia procurar outra palavra. Essa aí é terrível. Vocês aqui. Vamos compartilhar um negócio. Menino é bicho. Olha. Tem que ser estudado. As brincadeiras de menino para frente é... Você fala da mista, né? Na minha cidade chama-se Caio no Poço. Também para mim era Caio no Poço. Caio no Poço? Era. Quem te tira? Meu amor, né? É. É esse? É. Não. Não. E aí já combinava de cutucar... Com o olho aqui, né? Na pessoa certa. Mas não dá... É. O que que quer? Beijo na boca. Não. Aí era onde tinha... Aí entrava... Aí no meu era a salada mista. Que era a beijo na boca. Entendeu? Ah, o nome era a salada mista. Não. O nome da brincadeira era Caio no Poço. Mas a salada mista era o beijo na boca. Aí tinha pera, uva, maçã, salada mista, né? Qual o significado dessas frutas? Pera, pera da mama, uva da mama. Ai, eu vi o beijo no... E salada ali, um beijo... Selinho na boca. Era selinho ou era valendo? Na época. Na época, quando eu brincava, era muito menininha. Era selinho. Não sabia beijar de língua ainda, né? Aí na hora do selinho, era aquela agonia, né? É. Coração palpitava. Imagina se fosse pra faltar. E ia dormir apaixonada. Que não tinha no mundo quem nos apaixonasse. Fora que descia toda banhadinha, cheirosinha. O quê? Era pra dar o selinho. Alma de flores no mundo. Era. Tranquilha. Ó. Desadonantezinho. Aqueles vidinhos de plástico. E ó. Cheiroso. Aí ia dormir. Aí botava aquelas músicas românticas que não sabia uma palavra em inglês. Ai! Eita, fio do cranco. Vou botar um aqui pra lembrar. Quem nunca? Ai, diacho! Ai, bimbaria. Quando terminava, o que não começou? O quê? A brincadeira? A paquerinha do... Ah. Da adolescencia. Que só você se apaixonava. Sofrimento. Medonho. Que só você se apaixonava. A lixo. A lixo. A lixo. A lixo. Obrigado.